Eu refletindo no porquê que não esqueço E essa noite tomei uma decisão Eu entendi que como homem não mereço Por um orgulho conviver com a solidão Eu decidi que vou te aceitar de volta Porque a vida aqui sem ti é bem pior Pra não sofrer deixei o erro no passado É melhor mal acompanhado do que só Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Essa noite sozinho aprendi a perdoar Amanhã pode vir que eu te quero de novo Amanhã de manhã você pode voltar Ei paixão, Frank Love sempre apaixonado Eu refletindo no porquê que não esqueço E essa noite tomei uma decisão Eu entendi que como homem não mereço Por um orgulho conviver com a solidão Eu decidi que vou te aceitar de volta Porque a vida aqui sem ti é bem pior Pra não sofrer deixei o erro no passado É melhor mal acompanhado do que só Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Essa noite sozinho aprendi a perdoar Amanhã pode vir que eu te quero de novo Amanhã de manhã você pode voltar Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de novo Amanhã pode vir que eu te aceito de novo Amanhã pode vir que eu te aceito de novo Amanhã de manhã você pode voltar Amanhã pode vir que eu te aceito de novo Amanhã pode vir que eu te aceito de novo Amanhã de manhã você pode voltar Amanhã de manhã você pode voltar Amém.